Olá, eu sou o Cássio Silva Pereira, estudante da Uninassal Parnaíba, do curso de Engenharia Civil. Eu vou apresentar o trabalho de caulica aplicada do professor Leandro Cavalcante. A equação da energia, ou equação de Bernoulli, é utilizada para descrever o comportamento dos fluidos em movimento no interior de um tubo. Ele recebeu esse nome em homenagem a Daniel Bernoulli, matemático suíço que a publicou em 1738. Para usarmos a equação de Bernoulli, devemos levar em consideração alguns fatores teóricos para que possa ser aplicado na prática. Uma dessas características é o escoamento linear, quando retiramos o efeito da viscosidade aliado à ausência de rotação no escoamento. Temos uma velocidade uniforme ao longo do tubo. Note que a velocidade não é igual para o tubo, é igual apenas ao longo de uma seção transversal no escoamento. É incompreensível. Para um escoamento incompreensível, as propriedades do fluxo se mantêm constantes durante todo o escoamento. Assim, a densidade do fluido escoante será a mesma para ambos os pontos. Sem viscosidade. Essa consideração descarta as forças provindas da viscosidade do fluido, principalmente as forças de atrito entre o fluido e a parede, que causaria um aumento na complexidade do problema, para incluir forças que não serão relevantes. A consideração do escoamento irrotacional implica na ausência da rotação do fluido, tanto na entrada e saída como ao longo do escoamento. Esta consideração é importante, pois a presença de um movimento de rotação, de escoamento, dificultaria exponencialmente a modelagem das equações. A equação fundamental de Bernoulli é considerada a principal equação da mecânica dos fluidos e explica diversos fenômenos presentes em nossas vidas. Estudar essa equação é um passo fundamental para compreender os fenômenos da mecânica dos fluidos. A equação de Bernoulli é representada como vemos, onde a velocidade no ponto 1 ao quadrado sobre duas vezes a gravidade, velocidade, mais a pressão no ponto 1 sobre o peso específico do fluido analisado, mais Z1, que é a altura, a distância vertical entre os pontos analisados do fluido. E o plano horizontal da referência, igual a V2, que é a velocidade do fluido 2, no ponto 2, sobre duas vezes a gravidade, mais a pressão 2, sobre o peso específico, mais a altura da saída da água. Aqui temos um exemplo para compreendermos melhor a equação de Bernoulli. Então, determine a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Considere o fluido ideal. Na imagem temos o tanque, onde o H é a altura inicial e o V é a velocidade final. Aqui temos a fórmula de Bernoulli para resolver a questão e substituindo os valores, teremos no nível da água do tanque, como ela está parada, não temos velocidade. Então, o V1 vai ser igual a zero. Também, no ponto mais alto do tanque, onde está a água, como a água está no nível, o ponto está no nível da água, não está sofrendo pressão, só pressão atmosfera. Então, P1 também será zero. E, onde está saindo a água, onde está tendo a vazão da água, a água também não está sofrendo pressão, ou está indo para o meio físico e ela não está sofrendo pressão, só a pressão atmosférica. Então, também será zero. Cortando as divisões com o pôr zero, teremos que, sobre o Z1, a altura do ponto 1 vai ser igual a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Só que, nós estamos querendo a velocidade, então, vamos isolar o V2. Passando o V2 para o outro lado, teremos V2 ao quadrado igual a Z1, que é a altura, mais 2 vezes a gravidade. Tirando a raiz do V2, teremos V2 igual a Z1, que é a altura do ponto 1, vezes, 2 vezes a gravidade. Então, para descobrirmos a velocidade no ponto 2, teremos que V2 é igual a raiz da altura do ponto 1, vezes, 2 vezes a gravidade.